O Parlamento, para mim, tem uma função primordial, que é fazer o elo de ligação entre a sociedade e as instituições, seja ela do poder executivo ou então órgãos de controle. É muito importante que a sociedade, quando pede uma ação mais forte do Parlamento, ela demanda uma preocupação sobre alguma coisa que está acontecendo. Então, o Parlamento tem essa função de saber, identificar, fiscalizar, enfim, fazer valer a força da população que o elegeu em termos de atitudes. E é essa atitude que é a primordial de cada um dos parlamentares, dos 40 parlamentares que fazem parte da Assembleia Legislativa. E lembrando que o Parlamento é uma peça fundamental da democracia. Sem Parlamento não há democracia. Viva o Parlamento!